Então a segunda tem aquela antecipação, né? A gente pode começar, geralmente quando a gente vê os artistas tocando o pessoal começa na cabeça pra deixar claro onde é que tá o tempo e daí começa a vir antecipando na sequência então fica como se fosse a bossa nova 1, que é mais retinha e depois essa antecipada, então ó 1 e 2 e... Tá, tá, tum, tá, tá, tum, tá, tum, tá, tum A partir de agora antecipado Tá, tum, tá, tum, tá, tá, tum Vamos mais um pouquinho isso, só com a voz Lembrando que o acorde sempre vai entrar nesse Tá, tum, 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 tá, muda Tá, tum, tá, tum, tá, muda Tá, tum, tá, tum, tá, muda Tá, tum, tá, tum, tá, tum, né? E aí a gente tem que achar no violão onde que estão as notas do acorde onde que tá a nota do baixo E entrar primeiro com as notas do acorde e depois a nota do baixo Tá, vamos fazer um dó com sétima maior assim, ó E o sol De repente eu faço um sol com sétima às vezes Não, acho que eu vou fazer só o dó Sétima maior e o sol Tá, aí você não precisa do dedo 1 Ou você pode fazer assim Vou entrar no dó 1, 2, 1 e 2 e vai Tá, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá Tá, tôm, tá, tôm, tá. Alternando o baixo do dó. Alternando o baixo do dó. Um, e, dois, e vai. Tá, tá, tôm, tá. Tá, tôm, tá, tôm, tá. Oh, perdão. Beleza?